Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer se reuniu hoje com empresários de diversos setores da economia. Vamos saber os detalhes com Paulo Lassalva, que está no Palácio do Planalto. Paulo, boa tarde. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O encontro reuniu cerca de 200 empresários que representam mais de 20 mil entidades de todos os setores produtivos do país. Esses empresários vieram à Brasília para escutar as propostas do governo federal para solucionar a crise econômica. Foi o primeiro encontro, compromisso do presidente em exercício Michel Temer com a classe empresarial, desde que ele assumiu de forma interina a presidência da República no mês passado. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff, afirmou que os empresários estão dispostos a trabalhar dia e noite para garantir a retomada do crescimento econômico do país. Se nós precisamos gerar empregos, já estamos chegando a quase 12 milhões de desempregados, se nós temos a necessidade de inverter essa situação e passarmos a gerar empregos, dar oportunidade às pessoas com emprego, com empreendedorismo, nós precisamos crescimento. Se nós precisamos ter as empresas fortalecidas e todas as áreas para poderem, inclusive, pagar seus impostos, nós precisamos de crescimento. Se nós queremos ter alto, bom astral, estado de espírito elevado, se nós precisamos ter, temos que ter no país uma boa vibração, nós precisamos de crescimento. O crescimento é o estímulo, é o estímulo para todos, é a oportunidade para as pessoas, é o que faz bem para o povo, é o que faz bem para todo mundo. E, para isso, há uma necessidade de retomada da confiança. Nós viemos aqui para lhe dizer o seguinte, nós todos estamos com a disposição de trabalharmos noite e dia, sábados e domingos e feriados para a retomada do crescimento do Brasil. É isso que nós viemos aqui. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez uma análise da economia brasileira e disse que a atual recessão pode ser a pior da história do Brasil. É por isso que o governo federal está elaborando, desenvolvendo uma série de propostas, entre elas, aquela que estabelece um limite para as despesas. Não será surpresa para muitos analistas se a contração, a recessão desse ano, for a mais intensa, a maior, desde que o PIB começou a ser medido no início do século XX. É uma crise que pode ser maior até do que a grande depressão dos anos 30. É uma crise que gerou 11 milhões de desempregados. Apenas para darmos um exemplo, é equivalente à população de Cuba. Qual é a proposta? O que esse governo já tem anunciado? O que o presidente Michel Temer anunciou num primeiro momento para a população, para a comunidade e para o Congresso Nacional? Um conjunto de medidas. A primeira delas, ou a medida da maior importância, é que é a medida que estabelece um critério de limitação ao aumento das despesas públicas, não para emergencialmente resolver o problema do próximo semestre, mas para os próximos anos, para que este crescimento real das despesas, que esteve 6% acima da inflação durante as últimas décadas, que ele, e foi de 50% em sete anos, que ele passe a ser zero. Isso já gera uma confiança na sustentabilidade do Estado. Gera uma confiança na responsabilidade da gerência das contas públicas. E, muito importante, isto já gera a confiança de que haverá cada vez mais recursos disponíveis para a sociedade brasileira, para as empresas, para os consumidores se financiarem e investirem. Porque, quanto mais o governo precisa se financiar porque a dívida sobe de uma forma desproporcional, menos recursos tem disponível para o setor privado. O presidente exercício, Michel Temer, afirmou que o governo federal deve enviar, já a semana que vem, para o Congresso Nacional, esta proposta que estabelece um limite para os gastos públicos. Segundo o Temer, esta proposta de emenda constitucional vai estabelecer um equilíbrio entre as despesas e receitas. Precisamos recuperar esta equação paritária entre a receita e a despesa. Por isso que a limitação de gastos, que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior, a cada ano que passa, é que nos permitirá, exata e precisamente, num dado momento, que venhamos a gastar um novamente e arrecadar um. Portanto, equilíbrio absoluto no nosso país. Eu espero que os senhores saiam daqui, cada qual dos senhores, propagando, não as minhas palavras, mas as palavras especiais que os nossos ministros disseram. Porque esta propagação nos meios em que os senhores estiverem, ajudará o país, ajudará a nós todos a sairmos desse embaraço que nós estamos. Eu estou num governo ainda, como lembrou alguém, um governo transitório, mas eu não ajo como se estivesse num governo transitório. Porque se eu for esperar que num dado momento haja uma solução, eu paraliso o país. A agenda do presidente exercício continua na tarde desta quarta-feira, aqui no Palácio do Planalto. Agora, o presidente exercício, Michel Temer, vai se reunir com o ex-vice-primeiro-ministro de Portugal, Paulo Portas, às 5 horas da tarde. A reunião é com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e à noite, por volta das 20 horas, o presidente exercício participa de um evento externo. O evento ocorre no Clube Naval, aqui em Brasília, e se chama Parada Após o Pôr do Sol. É um evento tradicional da Marinha, realizado pelo Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha, e presta uma homenagem a personalidades, tanto civis quanto militares, que prestam relevantes, importantes serviços ao Brasil. Eu volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Boa tarde. Bom, e daqui a pouco, ministros do Brasil e do Paraguai vão assinar acordos de cooperação técnica no Palácio do Itamaraty. Nós vamos transmitir ao vivo essa solenidade. E os contribuintes já podem consultar as restrições do primeiro lote do Imposto de Renda de 2016 e também de lotes residuais de anos anteriores. O valor será acreditado na conta bancária de 1 milhão e 600 mil contribuintes no dia 15 de junho. Tem prioridade em receber idosos e pessoas com deficiência. As restituições deste lote somam mais de 2 bilhões e meio de reais. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri